Pessoal, programação funcional diz respeito à função. É muito importante você entender como o JavaScript trabalha com as funções, porque eu diria que esse é um dos cernes da linguagem. Eu já falei isso em vários vídeos, já esqueci quantas vezes eu falei isso, que se JavaScript fosse um reino, o rei seria a função. Obviamente não dá para um reino ficar sozinho só com o rei, porque não tem rei. É só uma pessoa solta dizendo que é rei, então vai ficar um louco. Mas não dá para JavaScript ficar só com a função. Obviamente tem que ter todos os recursos da linguagem. Objetos são importantes, arrays são importantes e outras coisas são fundamentais, mas a função é muito importante. Então se você quer ser um programador JavaScript, que sabe, que conhece a linguagem, que programa JavaScript com a cabeça de um programador JavaScript, você precisa olhar para a função de uma forma mais carinhosa, com mais atenção, porque a função vai ser determinante na forma como você vai desenvolver em JavaScript. Legal? Então, para isso, nós vamos criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar aqui de função 1.js. Antes de aprender JavaScript, eu era um programador Java. E algumas coisas em JavaScript soam muito estranhas para quem é um programador Java. Eu vou falar aqui rapidamente e dar uma revisão muito rápida, porque eu acredito que a maioria das pessoas já conheçam isso, né? Porque isso não é para ser um curso voltado para ensinar JavaScript do zero, mas para ensinar JavaScript funcionar. Então eu já espero que você tenha uma certa base. Então a gente tem uma função, por exemplo, que não retorna nada, que também não recebe nenhum parâmetro. Então, vou chamar aqui função simples. Simplesmente você chama a função e ela executa alguma coisa. Então o mais comum é, por exemplo, executar um console.log. Então se eu chamar aqui a função simples, ela nem retorna nada e nem recebe nada como parâmetro. Beleza? Vamos supor que eu tenha aqui uma função que recebe um parâmetro. Por exemplo, a. E eu posso passar aqui um parâmetro a, colocando, por exemplo, as exclamações, eu posso usar esse parâmetro a dentro da minha função. Agora essa minha função simples recebe um parâmetro e ela usa esse parâmetro dentro da função. E eu poderia também, em vez de retornar aqui um console.log, fazer com que essa função retorne algum conteúdo a partir da chamada dela. E aí uma vez retornando um conteúdo, eu posso armazenar, né? Então eu vou chamar essa função aqui de, sei lá, gritar. Então, de gritar. Opa. Gritar. Aqui eu vou passar aqui, sei lá, uma expressão. E eu vou fazer o contrário. Eu vou passar aqui uma expressão mais ou as exclamações, né? E eu vou colocar essa expressão para ficar com letra maiúscula. Então, to upper case. Acho que é assim. Deixa eu ver se é. Ele não vai completar aqui, não. Mas beleza, senão é com letra minúscula. Mas a gente vai já testar. Então eu vou colocar aqui algo bem inofensiva. Por exemplo, bom dia. E aí, chamando essa função gritar, eu vou chamar gritar e vou armazenar isso em uma variável x. Agora a minha função retorna algo e eu vou chamar aqui console.logx executando. Ele colocou aqui, ó. Bom dia, letras maiúsculas e com exclamação. Ou seja, ele acabou de gritar aquilo, a expressão que foi passada como parâmetro. Ou seja, nessa função agora, a gente passou dados para essa função e essa função retornou alguma coisa. Tanto será útil trabalhar com funções que nem recebem parâmetros e não retornam nada. Será útil, por exemplo, você ter uma função que não recebe parâmetro e retorna alguma coisa. Então, por exemplo, um exemplo de uma função que não recebe nenhum parâmetro e poderia retornar alguma coisa é você criar uma função chamada obter cotação dólar hoje. E aí você não precisa passar nada e aqui dentro ele vai consultar lá uma determinada URL, pega a cotação e retorna um valor numérico, sei lá, R$5,30, sei lá, qualquer coisa. Então, aqui você não precisou passar um parâmetro e ele vai te retornar alguma coisa. E em outros cenários, você vai ter uma série de outros modelos de função, né, que recebe parâmetro, não recebe parâmetro, retorna, não retorna nada e tal. Eu acredito que isso seja bem tranquilo. E algo que me incomodava bastante, né, quando eu comecei a trabalhar com função vindo de uma linguagem como é o Java, no Java, se você diz que a função recebe três parâmetros, obrigatoriamente você precisa passar três parâmetros. Já em JavaScript, não. Então, vamos pegar aqui um exemplo, vou criar uma função chamada somar, somar, que recebe aqui A e B, que é um clássico, né, de função, e essa função retorna A mais B. Beleza, aqui eu posso simplesmente ter um resultado, então, resultado 1, recebe somar, passando 3 e 4. Até aí, tudo bem. Então, se eu colocar aqui console.log, resultado 1, sem problema, se eu executar isso, você vai ver que o resultado é 7. Ok. Mas, JavaScript permite que você, eventualmente, chame a mesma função, só que não passando o segundo parâmetro. Isso não vai gerar nenhum problema, a não ser que o resultado, que vai ser um resultado not a number. Por quê? Porque o fato de você não ter passado o segundo parâmetro para cá, esse valor será undefined. E se você tentar somar algo com undefined, o resultado vai dar um not a number. Então, se eu colocar aqui, ó, console.log 3 mais undefined, isso aqui também será um not a number. Mas o fato é que você consegue passar mais dados ou menos dados, por exemplo, nesse resultado 1, eu passei 3, que vai ser o valor de A, 4, que vai ser o valor de B, e eu poderia passar 5, 6, 7, 8, 9 e 10, por exemplo. Os outros parâmetros serão completamente ignorados, vai continuar funcionando o código, sem problema, isso em outras linguagens geraria um problema, mas aqui em JavaScript não, ele simplesmente vai ignorar isso aqui, o fato é que A vai ser 3, B vai ser 4, e o resto ele vai simplesmente ignorar. E nesse caso aqui, como eu passei a menos, o B vai assumir undefined. Mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui B, caso o B seja undefined, tem um operador que ele pega, que seria o valor padrão. Eu não estou lembrado do nome desse operador aqui, deixa eu colocar aqui no Chrome, Javascript Operator, deixa eu ver o nome, qual a essência nula, está aqui, deixa eu jogar aqui para a tela que vocês estão, estão vendo, certo? Esse operador tem um nome estranho aqui, mas basicamente é um valor padrão que você coloca, então, nesse caso, se caso B seja, sei lá, undefined ou nulo, eu posso assumir que o valor padrão aqui vai ser 1. Então, executando aqui novamente, você vai ver que agora, nesse caso, o valor vai ser 4, eu passei 3 e por padrão ele assumiu um valor 1. Além desse operador, você pode também colocar um parâmetro padrão, tipo assim, se o B não for passado, ele vai assumir o valor 1, ou, por exemplo, o valor 10, do jeito que você quiser. O fato que agora eu posso não passar o parâmetro, e ele vai ter o resultado 13, porque eu passei 3, e o B, por padrão, vai assumir 10. Caso você passe um valor para o B, ele vai colocar, obviamente, o valor que você passou, que no caso aqui foi 4. Tá? E você pode, inclusive, colocar um valor padrão também para o A. Caso você, que eu vou tirar, caso você passe nenhum parâmetro, e aqui resultado 3, resultado 3, o valor gerado vai ser 20, exatamente porque eu não passei nenhum dos dois valores. Então, para mim, no começo, era muito estranho ter que lidar com o fato de que você poderia passar parâmetros distintos, tá? E isso me incomodava um pouco, mas o fato é que no JavaScript você tem essa possibilidade de passar mais ou menos parâmetros, lembrando que quando você não passa um parâmetro, se não tivesse sido definido nada, nenhum valor padrão, ele vai assumir undefined. Tá? Aí você tem que lidar com as consequências de passar alguns valores indefinidos. Legal. Eu vou criar aqui um outro arquivo para colocar aqui mais de um tema na mesma aula. Função, depois a gente deve falar outros exemplos de função. Uma coisa que você tem que entender muito fortemente em JavaScript é que função, ela muitas vezes pode funcionar como uma classe em linguagens orientadas ao objeto. Tá? Por exemplo, se você cria uma função chamada simples, depois a gente muda o nome, você pode, dentro de uma função, criar uma outra função. Então, função, ó, function, outra, e você tem a possibilidade de ter uma função dentro de outra. Isso não é um problema em JavaScript. Isso aqui é válido e muitas vezes você vai acabar usando esse tipo de construção. Por exemplo, vamos supor que você está criando em React um componente. Eu não estou falando de React aqui, mas você vai criar um componente baseado em uma função. Então, você vai ter lá um componente que você chamou de menu e dentro desse componente menu que você criou, você quer criar uma função chamada esconder menu. Então, eventualmente, você vai executar essa função de esconder o menu dentro do componente menu. Então, você vai acabar criando uma função dentro da outra. Isso é possível no JavaScript e acontece muito frequentemente. Embora eu não vá usar aqui, vou só chamar aqui esconder menu, só para não ficar sem chamar, mas é possível você criar uma função dentro da outra. E ter isso em mente, né, e saber que em muitos momentos isso aqui será útil é importante. Uma outra coisa também muito importante em JavaScript é que você pode criar uma função e associar essa função a uma constante ou uma variável. Como eu comentei com vocês, a gente pode... Existe um conceito chamado first class citizen, né, ou first class function, ou seja, função de primeira classe ou cidadão de primeira classe. Função é tratada como dado. Assim como eu posso criar constante a recebe 3, eu posso fazer aqui uma constante fn recebe uma function que vai receber um parâmetro a e um parâmetro b e essa função vai retornar a multiplicado por b. Eu vou chamar aqui de multiplicar, só para ficar mais contextualizado. Nesse caso, eu criei uma constante chamada multiplicar e desse lado aqui da atribuição, né, do lado direito da atribuição, eu criei uma função anônima. O que é uma função anônima? É uma função sem nome. Então, aqui eu criei uma função, eu suprimi o nome, até posso colocar aqui o nome, abc, tanto faz, tá? Mas o fato é que eu peguei essa função e atribuí essa função para multiplicar. Agora, eu posso chamar aqui, ó, um console.log, chamando multiplicar, passando 5 e 6 e ele vai gerar um resultado 30, exatamente porque eu consigo agora referenciar a função e chamar essa função a partir da constante criada. Então, via de regra, você usa aqui uma função anônima do lado direito da expressão. Então, eu estou atribuindo uma função para uma constante da mesma forma que eu estou atribuindo um dado qualquer ou um objeto qualquer a uma constante ou uma variável. Poderia ser let aqui, ser uma variável, sem problema, executando, o resultado vai ser 30. Então, é importante entender que o JavaScript, ele trabalha função como dado. Você consegue armazenar uma função dentro de uma variável, dentro de uma constante. inclusive, você consegue criar uma array, vou chamar aqui, array de chamado operações. Vou criar aqui um array e aqui vou criar uma função anônima, uma função que vai receber a e b e essa função vai retornar a mais b. Vou criar agora uma vírgula, vou criar um segundo elemento desse array que vai subtrair. vou criar um terceiro elemento desse array que vai multiplicar e vou criar aqui um quarto elemento desse array que vai dividir. Ou seja, eu tenho agora um array que dentro dele eu armazenei quatro funções. Ah, Léo, para que eu vou querer fazer isso? Eu não estou ainda falando do que você vai fazer com isso, mas o fato, inclusive, uma técnica parecida com essa eu usei ontem, que eu estou lembrando agora, mas o fato é que você consegue trabalhar funções como dados, então você pode agora, vou pegar aqui, chamar quatro vezes a função, vou chamar aqui operações, que é o nome do array, vou só substituir aqui, onde tem multiplicar, eu vou colocar operações e vou passar índice zero, índice um, índice dois, índice três. vou passar esses valores, cinco mais seis, onze, cinco menos seis, menos um, cinco multiplicado por seis, trinta, cinco dividido por seis, dá alguma coisa aí menor do que um, então, aqui, você tem as quatro operações sendo executadas, sendo que eu armazenei essas funções dentro de um array, da mesma forma que eu atribuí uma função para uma variável ou uma constante. E esse termo é exatamente o que eu estou falando para vocês, que é o higher, não, é o higher order function, não, é o first class citizen, esse conceito de tratar a função como cidadão de primeira linha e que você consegue armazenar função, usar a função como uma variável. Legal? Esse é um conceito muito importante que é o fato de que você consegue armazenar. isso aqui é meio à parte, né, eu posso até colocar aqui uma função 3, opa, deixa eu colocar aqui função 3 para ficar separado e a função 2 eu vou deixar só isso aqui, o fato de que você consegue colocar, então, aqui eu consigo colocar um console.log esconder menu e eu posso chamar aqui a função menu para ser executada e ele vai funcionar, ele chamou esconder menu, ou seja, uma função definida dentro de outra função e já a função 3 vai ser exatamente esse conceito de first class function, né, uma função que é tratada, a função dentro da linguagem JavaScript é tratada como dado também, ou seja, um cidadão de primeira linha e vou criar aqui a função 4 que é mais um arquivo e com esse arquivo a gente encerra que eu queria falar nessa aula que é o seguinte, uma função ela pode retornar uma outra função e uma função pode receber um parâmetro, pode receber uma função como parâmetro, tá, então, por exemplo, você pode, vamos supor que eu tenha uma função chamada executar e você vai receber uma determinada função e vai receber aqui um número 1 e um número 2 então, como é que eu poderia, por exemplo, vamos supor que eu criei aqui uma função chamada somar que vai receber uma função anônima que vai receber a e b e essa função vai somar o valor de a mais b como é que eu poderia passar essa função como parâmetro para cá? Muito simples, eu posso chamar aqui, executar e passar a função somar como parâmetro e passar, por exemplo, o número 2 e o número 3 uma coisa é você invocar a função com um par de chaves outra coisa é você passar a função passar essa constante com um parâmetro para uma outra função isso aqui vai funcionar e aqui você pode usar o parâmetro que eu defini aqui é o fn só que fazendo só assim você não está invocando a função você passa a invocar a função fazendo dessa forma e aqui você pode passar, por exemplo o número 1 e o número 2 então eu posso chamar essa função aqui de executar no console console e aí o resultado disso eu vou colocar aqui, um console.log pronto mudei o nome da função aqui vou chamar aqui embaixo executar no console passei a referência da função e os dois parâmetros que eu estou passando para cá para essa função executando você vai ver que o resultado é 5 funcionou o leo ficou enrolado ficou bem difícil de entender isso mas a gente vai ver com mais calma isso em outras aulas também mas o fato que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte em javascript a gente pode passar uma função como parâmetro para uma outra função chega o ombro aqui mexeu mas mesmo que eu defina uma função assim ó somar não tem problema tá é configurar aqui a formatação beleza mesmo que eu defina dessa forma o fato é que você pode passar uma referência de uma função para uma outra função ou seja essa função executar no console recebeu uma função como parâmetro leo quem garante que eu vou passar uma função como sendo aqui o primeiro parâmetro dessa função ninguém garante se você fizer por exemplo assim dois três e passar somar isso aqui vai gerar um erro se eu executar você vai ver que ele vai dizer ó fn is not a function por quê? porque eu não posso simplesmente fazer isso aqui ó dois e chamar o dois como se fosse uma função então se eu executar ele vai dizer ó dois não é uma função da mesma forma se eu passar dois para ser o fn aqui em cima e tentar executar o fn isso vai gerar um problema e se você quiser evitar o erro de passar aqui algo que não é uma função e tentar executar como uma função o que você pode fazer é algo do tipo type of fn que é a função se isso aqui for igual a function no singular significa que ele vai executar caso contrário ele não faz nada então agora executando você vai ter nesse primeiro caso ele executou porque você passou um fn que é do tipo função e no segundo caso como eu mostrei para vocês o dois não é uma função então você não pode simplesmente chamar dois como uma função assim porque isso não vai funcionar então nessa aula nós vimos várias coisas interessantes relacionadas a função nós vimos na função underline 1 que você tem essa capacidade de passar mais ou menos parâmetros você precisa estar ciente disso uma coisa que eu não comentei nesse momento aqui mas que você pode passar parâmetros de tipos diferentes para uma função e eventualmente a função ela pode se comportar de forma diferente e isso pode ser interessante por exemplo pegando esse último exemplo que eu mostrei para vocês é o seguinte se você inverter a ordem por exemplo você poderia fazer uma loucura só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade por exemplo se número 2 for uma função você pode chamar aqui o número 2 e passando como parâmetro o fn e o número 1 certo? ia ficar muito estranho esse código mas nesse caso os dois cenários funcionariam exatamente porque você passou tipos diferentes e dentro do código você meio que suportou essa possibilidade mas eu vou tirar isso porque sem dúvida nesse caso essa não é uma estratégia muito interessante mas aqui o fato de que você pode passar mais ou menos parâmetros inclusive parâmetros de tipos diferentes já que JavaScript é uma linguagem de tipos dinâmicos então isso traz uma característica muito forte para a linguagem e ao mesmo tempo dá flexibilidade mas por outro lado você tem que ter alguns cuidados daí o fato de que TypeScript tem crescido bastante mas é um tempo para outro vídeo na função 2 eu mostrei para vocês que é possível criar uma função dentro de outra função e a gente usa muito isso em vários cenários em vários frameworks tá? aqui eu mostrei só a questão mecânica de que você consegue criar uma função dentro de outra tá? chamando a função aqui dentro e tal passando para o exercício 3 né? função 3 eu mostrei para vocês o fato de que JavaScript trabalha a função como dado e você consegue armazenar uma função em um dado consegue armazenar a função dentro de um array e isso vai ser útil em muitos momentos tá? principalmente quando você for trabalhar com projetos maiores você vai ver o quanto você vai acabar usando esses recursos na prática certo? o fato de que eu chamei uma função dentro de um array sem problema e aí você também pode fazer algo do tipo ó eu sei que o elemento 1 de operações é que é o segundo elemento é subtração então eu posso criar aqui ó constante subtração recebe operações 1 ou seja o segundo elemento do array e aqui em vez de chamar dessa forma você pode chamar a partir dessa constante também vai funcionar perfeitamente e no exemplo 4 é o exemplo que eu mostrei pra vocês que é possível passar uma função como parâmetro pra uma outra função ou seja eu consigo passar uma função como parâmetro pra cá de tal forma que eu passei a função passei as informações e aqui eu joguei as informações aqui e o resultado foi calculado 2 mais 3 deu 5 ou sei lá 22 mais 33 o resultado vai dar 55 e no outro caso ele não executou exatamente porque o primeiro parâmetro não era uma função isso aqui tem a ver com um conceito chamado higher order function função de alta ordem que é o fato de que você consegue passar uma função com um parâmetro pra outra função e você também consegue retornar uma função a partir de uma função então por exemplo lá no exercício 2 eu mostrei pra você que você consegue criar uma função dentro de uma função isso significa que você também consegue a partir de uma função retornar uma função então vamos supor deixa eu criar aqui um exemplo 5 é só pra eu ir finalizar mas eu vou finalizar agora tá vamos supor que você tenha um método certo uma função melhor dizendo que vai calcular o preço com desconto então vai ser aqui preço com desconto e você vai ter aqui o desconto e você vai ter ou calcular preço com imposto por exemplo imposto e você vai ter aqui o preço o valor do imposto por exemplo e você vai ter aqui o preço do produto beleza então você vai aplicar aqui o preço vai ser multiplicado por um mais o valor do imposto pra você ter o preço com imposto certo então aqui vamos supor que eu tenha um imposto em determinado estado brasileiro é 11% então eu vou chamar aqui preço com imposto vou passar aqui 0.11 e vou passar o valor de um produto sei lá 56 reais 78 centavos eu vou querer chamar pra calcular aqui um sei lá 12 e 33 vai ser aqui sei lá 34 reais 11 56 e finalmente 22 ponto 45 legal fiz aqui a execução ele vai mostrar todos os valores aqui os resultados e tal só que você percebe que o imposto é o mesmo pra todos porque eu tô trabalhando por exemplo aqui o imposto no estado do Rio de Janeiro vamos supor que seja 11% legal como é que eu poderia rearranjar esse código eu poderia rearranjar assim ó em vez de eu calcular o imposto completamente passando todos os parâmetros de uma vez eu posso passar um parâmetro e como resposta dessa função retornar uma outra função que aí sim vai receber o preço Léo que viagem é essa eu vou fazer o seguinte ó eu vou gerar aqui uma versão 2 pra não mexer na versão 1 e nós vamos fazer o seguinte eu vou chamar aqui preço com imposto 2 vou substituir aqui pra ser preço com imposto 2 legal em vez de passar o preço juntamente com o imposto eu vou passar somente um imposto e aqui dentro eu vou criar uma função que essa função de fato vai calcular o valor e essa função calcular vai receber o preço e aí sim dentro dessa função é que eu vou retornar o preço juntamente com o imposto só que essa função precisa ser retornada a partir daqui então eu posso retornar essa função calcular beleza e como é que eu posso fazer aqui eu posso simplesmente chamar essa função passando o imposto então vamos supor que é o imposto do rio de janeiro como eu falei pra vocês então eu vou chamar aqui a função preço com imposto 2 vou passar aqui 0.11 a resposta dessa função não é uma função que eu chamei aqui de calcular então eu vou chamar aqui por exemplo calcular ou então sei lá preço com imposto do rio de janeiro recebe isso aqui e essa função aqui é exatamente essa função calcular e agora eu não preciso mais passar o imposto repetido várias e várias vezes porque eu já tenho uma função que calcula o imposto especificamente pro estado do rio de janeiro então aqui agora eu posso modificar onde tem preço com imposto 2 eu vou substituir por preço com imposto no rio de janeiro e eu vou tirar essa parte aqui do imposto passando apenas o preço o resultado vai ser exatamente o anterior a gente vai ter exatamente os mesmos valores só que agora como eu fiz com que essa função retornasse uma outra função agora eu consigo eventualmente ter preço com imposto no rio de janeiro posso ter preço com imposto em são paulo que vai ser por exemplo 15% preço com imposto aqui no ceará que vai ser sei lá 13% e aí você tem formas diferentes de calcular o imposto porque você quebrou em duas funcionalidades diferentes parte das informações no caso do imposto foi passado aqui já foi resolvido o que você tem agora é uma função que vai terminar o cálculo apenas recebendo o preço o que é algo bastante interessante aqui eu mostrei um exemplo um pouco mais prático mas o que é importante nesse momento é você entender que da mesma forma que eu falei que você pode definir uma função dentro de uma função você pode simplesmente retornar essa função então em vez de eu invocar essa função eu posso fazer assim retornar e como essa função menu quando eu chamar ela ele vai retornar uma função eu posso chamar essa função eu posso inclusive colocar dessa forma aqui né que ele vai chamar a função menu e vai receber essa função esconder e agora eu estou chamando a função esconder menu se eu executar isso aqui vai funcionar ele vai chamar o esconder menu então é só pra você entender que uma função pode definir uma função dentro dela e você pode retornar uma função que foi exatamente o que eu mostrei aqui nesse exercício função underline 5 legal embora foi uma aula rápida né foi um pouco mais aí de meia hora mas eu coloquei muitos assuntos dentro né isso aqui provavelmente num curso a gente tem eu acho que um curso de programação funcional na Coder que tem aulas bem compassadas com muita calma pra você entender inclusive um curso gratuito também isso aqui daria pra gente fazer vários e vários exemplos mostrando com calma cada aspecto desse mas é muito importante a moral da história é muito importante você entender como uma função funciona em javascript ainda tem o fato de que você pode instanciar uma função e criar objetos a partir de funções que a gente vai ver em uma outra aula tá mas é importante você entender essas funcionalidades a questão dos parâmetros ser bem flexíveis tanto do tipo como da quantidade de parâmetros o fato de que você pode definir uma função dentro de outra função o fato de que você consegue tratar uma função como uma variável e uma constante que é o conceito de first class citizen e a função 4 e a função 5 tratam de um mesmo conceito que é o higher order function ou função de alta ordem quando a linguagem suporta função de alta ordem significa que você pode passar uma função como parâmetro pra outra função que a gente fez aqui no exemplo 4 eu passei essa função somar como parâmetro pra essa outra função aqui esse primeiro parâmetro sendo fn e uma função pode retornar uma outra função que fez com que a gente conseguisse por exemplo evitar ter que repetir o imposto várias e várias vezes porque eu separei aqui os parâmetros em várias chamadas diferentes e esse é um conceito chamado curing tá que eu acho que se escreve assim curing legal então você fragmentar os parâmetros em vez de passar todos os parâmetros de uma vez só você passa um e depois passa outro e retorna uma função isso aqui poderia inclusive em vez de você criar uma função com nome você pode simplesmente retornar diretamente uma função anônima que é mais comum de se ver é dessa forma tá você passou aqui o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro e essa função anônima foi retornada e quando você chama essa função aqui ó preço com imposto dois passando o valor que é o do imposto o que você está armazenando aqui nessas constantes é exatamente essa função que foi retornada né e por outras questões aí que não vale a pena mencionar agora como closure que é um conceito que eu vou falar um pouco mais pra frente isso aqui funciona em javascript e você consegue quebrar uma chamada de uma função que tinha que receber dois parâmetros quebrar em duas chamadas diferentes o que faz com que você não precise ficar repetindo e consiga reusar a função de várias formas diferentes ou seja uma mesma lógica serviu pra calcular o imposto no Rio em São Paulo no Ceará exatamente porque eu usei essa técnica aí de uma função retornar uma outra função legal? então pessoal era isso que eu tinha pra falar com vocês nessa aula foi bem longo aí mais de meia hora de conteúdo mas espero que tenha ficado claro pra vocês o objetivo de dizer que função é algo extremamente importante como eu falei pra vocês se o javascript fosse um país sem dúvida função seria o rei tem que ter ainda muita gente trabalhando lá pro rei mas o fato é que é muito importante e você precisa pra ser um programador javascript consciente um programador competente um programador qualificado você precisa entender como manipular a função porque ela é uma das ferramentas mais importantes de um programador javascript legal? então espero que tenha ficado claro um pouquinho sobre a função tem muitas coisas legais que a gente pode ainda tratar aqui nessa série de javascript funcional e eu te espero no próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti